Agora, já que eu estava em Além Paraíba, uma idosa de 78 anos morreu num acidente ontem, lá na cidade de Além Paraíba, na zona da Mata Mineira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava num carro que capotou na BR-116. Nossa repórter Michele Pacheco tem mais informações. Boa tarde pra você, Michele. Oi, Tibé. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. O acidente foi ontem, por volta de 8h30 da noite. Dentro do carro estavam duas irmãs, Elisir Ferreira Ramalho, de 53 anos, que estava dirigindo, e Evanice Ferreira Ramalho, de 52 anos, que estava no banco do carona. E a mãe delas, Maria da Glória Ramalho, de 78 anos, que estava no banco de trás. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a condutora perdeu o controle da direção do veículo ao fazer uma curva. O carro capotou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 8 metros, próximo a um córrego. Ao chegarem no local, as equipes de resgate encontraram as duas irmãs do lado de fora do veículo com ferimentos leves. A mãe delas morreu no local. O corpo da vítima foi retirado de dentro do veículo por uma equipe do Corpo de Bombeiros e entregue ao serviço funerário de Além Paraíba. Já as duas irmãs foram encaminhadas ao Hospital São Salvador, na mesma cidade. Michele Pacheco para o Balanço Geral.